75 anos atrás a Força Aérea Alemã colocou no ar mais de mil aeronaves para sua última grande ação coordenada da Segunda Guerra Mundial a Operação Bodenplatte Fica comigo aqui até o final, mas se você for novo no canal já clica nesse botão e se inscreve também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque todo mundo merece e quem foi que ganhou a nossa maravilhosa caneca do Fokker DR1? foi o Ricardo Costa que vai receber esse presentão em casa para estrear 2020 e pelos 75 anos da Bodenplatte, a Sala de Guerra e a Jäger Shop vão sortear pra você essa linda caneca do Messerschmitt MS-109 pra concorrer você vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post o link da postagem tá bem aqui embaixo então vamos lá pra nossa história desde os desembarques aliados na Normandia em junho de 44, as forças alemãs vinham cedendo terreno incessantemente perdendo virtualmente quase toda a França em um espaço de três meses e levando as forças americanas às portas da própria Alemanha desta maneira, mesmo com a imensa maioria de suas forças comprometidas na frente leste Adolf Hitler decidiu, no começo de setembro de 44, realizar uma ofensiva para recuperar a deteriorada situação alemã no ocidente em 16 de setembro, Hitler reuniu seus comandantes da frente ocidental para apresentar o esboço do que seria a Operação Wartamheim ou Vigília do Reno, a ser lançada contra o setor pouco guarnecido do primeiro exército americano na Floresta das Ardenas entre Luxemburgo e a Bélgica o objetivo de Hitler era avançar com uma ponta de lança blindada pelas linhas do general Kourtney Hodges tomando a cidade portuária da Antuérpia para separar os exércitos aliados em dois grupos com isso, Hitler esperava desestabilizar a linha de suprimentos do grupo de exércitos do Marechal Montgomery abrindo a remota possibilidade de sua eventual liquidação a ofensiva foi planejada para ser realizada durante o inverno tomando proveito do conhecimento do terreno desfrutado pelos alemães em detrimento dos recém-chegados aliados os problemas de planejamento e execução eram imensos e um dos principais era a absoluta superioridade aérea que os aliados tinham sobre o campo de batalha o que tornava qualquer movimento diurno de tropas um grande alvo para aeronaves de ataque para resolver pelo menos momentaneamente o problema naquela mesma reunião, Hitler ordenou ao general Werner Kruijper chefe de estado-maior da Luftwaffe a iniciar o planejamento para assegurar todas as aeronaves necessárias para garantir o sucesso da ofensiva essa garantia foi entendida como a destruição dos meios aéreos táticos dos aliados estacionados nos aeródromos próximos da linha de frente, na Holanda, Bélgica e França Hermann Goering então emitiu a ordem de realização de uma grande operação de ataque ao solo na região das Ardenas, em apoio à futura ofensiva no mês seguinte, Kruijper requisitou ao Luftlotterreich, a frota aérea que defendia o território alemão a sessão de sete dos seus Jagdgeschwader, ou alas de caça, para o Luftwaffenkommando West, ou Comando Aéreo do Oeste este movimento foi extremamente criticado pela cúpula dos pilotos de caça, que naquele momento esperavam que o alto comando autorizasse uma operação popularmente conhecida como Grossandschlag, ou Grande Caça uma decolagem simultânea de todos os meios de interceptação da Luftwaffe para causar danos gigantescos à força de bombardeio aliada que destroçava o país ao serem desviados de sua função principal, os pilotos de caça temiam comprometer suas formações com uma missão perigosa e de pouco impacto que mais prejudicaria do que ajudaria o esforço de guerra contudo, mesmo a contragosto, os efetivos aéreos começaram a se concentrar nos aeródromos ocidentais a partir do fim de novembro o planejamento da ofensiva aérea ficou a cargo do general Dietrich Peltz, que aos 30 anos de idade era o mais jovem dos generais da Wehrmacht Peltz não era um piloto de caça e havia construído sua bem-sucedida carreira nos comandos dos bombardeiros Junker Ju-87 e Junker Ju-88 com os quais realizou centenas de missões de ataque ao solo na Polônia, França e União Soviética a vasta experiência de Peltz no ataque ao solo fazia dele a escolha ideal para liderar a ofensiva que ficou conhecida como Operação Bodenplatte, ou Placa de Base a perda dos campos petrolíferos de Ploieste para o Exército Vermelho na Romênia fez com que a Alemanha passasse a depender severamente de sua produção de combustível sintético essa dependência gerava uma tremenda escassez no suprimento de combustível para a Luftwaffe o que reduzia em muito sua eficácia como força de combate a situação era ainda mais agravada pelas altas perdas de pilotos sofridas em 1944 o que fez com que um grande número de pilotos jovens e inexperientes fossem lançados na linha de frente com um mínimo de treinamento para completar os efetivos essa situação gerava um péssimo ciclo vicioso na Luftwaffe visto que os pilotos inexperientes tendiam a ser rapidamente abatidos e mortos fazendo com que cada vez mais pilotos jovens tivessem que ser apressadamente treinados e enviados para o combate mas se em números e qualidade a Luftwaffe sofria em outros aspectos, a situação de dezembro de 1944 acabou favorecendo a preparação do ataque devido à grande perda de territórios ocupados no ocidente a cadeia logística alemã agora era bem menor tornando o fornecimento de suprimentos bem mais eficiente o fato de também combaterem sobre território alemão permitia às unidades também fazer uso da extensa rede de telefonia e telegrafia do Terceiro Reich diminuindo a dependência do uso de rádio para a comunicação o que acabou inadvertidamente diminuindo a eficiência das estações de escuta e deciframento britânicas do Ultra sendo assim, nas semanas que antecederam a ofensiva nas Ardenas os aliados captaram apenas pequenos traços de informação que não forneciam um panorama inteligível dando aos alemães o valioso elemento surpresa Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, o 5º Exército Panzer do general Hassel von Manteufeld e o 6º Exército Panzer do SS Oberstgruppenführer Zepp Dietrich irromperam pela frente norte-americana, dando início à Batalha das Ardenas Quando o sol nasceu naquele dia, uma espessa camada de nuvens baixas cobria todo o setor impedindo que as aeronaves aliadas decolassem para atacar o avanço dos tanques alemães mas também tornando impossível a realização da Operação Bodenplatte A ofensiva alemã havia atingido completa surpresa e no pânico que se instaurou no alto comando aliado naquelas primeiras horas o general Eisenhower transferiu parte da 9ª Força Aérea incluindo todo o 29º Comando Aerotático para o comando do Marechal do Ar, Sir Arthur Cunningham que já dispunha de quatro grupos de caça da RAF na região unificando assim os meios de interceptação aliados Enquanto a ofensiva de Manteufel continuava no setor sul das Ardenas a 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos ocupou a cidade de Bastogne um importante entroncamento rodoviário regional que era alvo prioritário dos alemães para permitir a continuação do seu avanço Todavia, a tenaz resistência dos paraquedistas dentro de Bastogne surpreendeu os homens de Manteufel e com a melhora parcial do tempo, em 23 de dezembro, a 2ª Força Aérea Tática da RAF pôde realizar preciosas missões de apoio à guarnição da cidade Sem garantir sua cadeia logística, a ofensiva alemã nas Ardenas perdeu o ímpeto e parou logo em seguida Entretanto, Hitler esperava recuperar a iniciativa com o lançamento de um segundo ataque terrestre mais ao sul no setor do 7º Exército Americano na Alsácia que ficou conhecido como Operação Nordwind E com a melhora do tempo naqueles últimos dias do ano a Operação Bodenplatte agora seria realizada como apoio direto à Nordwind que foi desfechada no dia 31 de dezembro As formações de ataque da Operação Bodenplatte seriam compostas primordialmente pelos caças monomotores Messerschmitt ME-109 e Focke-Wulf FW-190 nas versões A e D pertencentes aos Jagdgeschwader 1, 2, 3, 4, 6, 11, 26, 27, 53, 54, 77 e do Schlossgeschwader 4 Bem como os caça-bombardeiros a jato Messerschmitt ME-262 do Kampfgeschwader 51 do tenente-coronel Wolfgang Bombo Schenk A preocupação com o segredo para atingir a surpresa era a prioridade máxima do alto comando mas essa preocupação levou à tomada de decisões questionáveis que prejudicaram a execução da Bodenplatte Os pilotos receberam instruções sobre seus alvos apenas algumas horas antes da decolagem e os mapas fornecidos não possuíam rotas de voo detalhadas para evitar que os aliados descobrissem a localização dos aeródromos alemães em caso de captura dos documentos O sargento Wilhelm Made, piloto de Focke-Wulf da segunda estafel do JG-1, recordou-se daquele dia Às 5 horas da manhã, fomos acordados e, após o café, seguimos para o cassino dos oficiais Lá, o grupo inteiro se juntou e as ordens operacionais foram dadas Fomos ordenados a manter silêncio de rádio a qualquer custo Com fotos e mapas, eles nos informaram sobre o alvo O capitão Hackbart ordenou que eu e minha segunda estafel voássemos mais alto para dar cobertura quando chegássemos sobre o alvo e não fizéssemos ataques de strafing até o tempo melhorar Até chegar ao alvo, recebemos ordens de voar bem baixo, na altura de 50 metros para impedir a detecção por radar e não usar o rádio para nada Eles até mudaram a configuração dos nossos rádios E o pior, boa parte das rotas de voo foram traçadas por cima de algumas das zonas mais bem defendidas por artilharia antiaérea alemã em toda a Europa como os locais de lançamento dos foguetes V2 nas cercanias de Haia, na Holanda Somente na frente ocidental, a Luftwaffe tinha na época 267 baterias antiaéreas pesadas e 277 médias e leves, bem como outras 100 baterias da Kriegsmarine na costa holandesa e boa parte desse contingente estava posicionado logo abaixo das rotas de voo da Bodenplatte Algumas dessas unidades antiaéreas chegaram a ser avisadas do ataque mas as mudanças de data e rotas de voo acabaram não sendo informadas Dessa forma, às 9h20 da manhã de 1º de janeiro de 1945 1.035 aeronaves da Luftwaffe decolaram em voo baixo rumo à retaguarda inimiga passando por cima da zona defensiva da antiaérea alemã os artilheiros alemães desavisados abriram fogo contra a grande formação derrubando dezenas de aeronaves que nem mesmo tiveram a chance de chegar à linha de frente Após passar pelo setor da antiaérea, as aeronaves alemãs seguiram para seus destinos 16 aeródromos, 5 situados na Holanda, 10 na Bélgica e 1 na França Ao chegarem sobre seus alvos, apesar da descoordenação causada pela falta de instrução e pelo fogo antiaéreo amigo os pilotos alemães conseguiram em grande parte atingir a surpresa almejada embora somente 11 dos 34 grupos de ataque tenham conseguido atacar no tempo correto No restante dos casos, o atraso no ataque permitiu que diversos caças americanos P-47 Thunderbolt e P-51 Mustang decolassem e montassem uma decidida defesa de suas respectivas bases aéreas Na base aérea de Melsbrück, a nordeste de Bruxelas, as aeronaves da 34ª e 139ª alas da Real Força Aérea Britânica foram atacadas pelos caças dos Jagdgeschwader 27 e 54, resultando em 35 aeronaves destruídas e outras 9 severamente danificadas Contudo, somando as perdas para a antiaérea e nos combates sobre o aeródromo, a formação de ataque alemã perdeu metade de suas aeronaves bem como 17 pilotos O aeródromo de Asch, localizado na fronteira belga com a Holanda, havia sido recentemente construído para abrigar os Mustangs do 352º grupo de caça e os Thunderbolts do 366º grupo de caça que tornou-se alvo designado para destruição pelo Jagdgeschwader 11, que tinha seu primeiro e terceiro grupos equipados com o FW 190 enquanto seu segundo grupo voava o ME109 Nas fileiras do segundo grupo voava aquele que pode ter sido o mais jovem dos pilotos de caça da Luftwaffe o sargento Theo Nau, nascido em 4 de dezembro de 1925 e na época aos 19 anos de idade Nau e seus colegas nos Messerschmitts receberam a missão de voar como cobertura dos Fockewulfs dos outros dois grupos que atacariam os alvos no solo mas em Asch, as circunstâncias daquele dia criariam o cenário para um espetacular combate aéreo Cedo na manhã do dia 1º, o 39º esquadrão havia lançado duas patrulhas de caça com Thunderbolts que acabaram fazendo a desagradável recepção da Luftwaffe no local O comandante do 352º grupo de caça, o tenente-coronel John C. Meyer, intuitivamente decidiu preparar 12 dos seus mustangs para decolar naquela manhã prevendo a possibilidade de alguma ação inimiga na data A força de ataque do JG-11 chegou a Asch no momento em que os P-51 aceleravam pela pista e os caças americanos decolaram sob fogo alemão Rapidamente um combate mortal se desenvolveu sobre a pista e o tenente Robert Bruller, piloto de P-47, recordou suas experiências naquela manhã Nos encontramos com os alemães frente a frente eram cerca de 50 Messerschmitts e Fockewulfs Enquanto eu mergulhava para atacar, vi na pista os 12 mustangs decolando numa única formação Me coloquei na cauda de um FW-190 mesmo antes de ligar a minha mira Ele mergulhou para a altura da pista e estava quase raspando o solo Eu fiquei tão perto que a turbulência do seu propulsor quase me fez colidir com o chão De repente, ele diminuiu a potência e eu quase ultrapassei, mas consegui diminuir também Por um momento voamos juntos em formação e ainda me lembro de ver o piloto debruçado sobre os controles Finalmente sobrevoamos algumas árvores e ele fez uma curva ascendente sobre elas Foi quando eu o atingi com uma rajada certeira e ele explodiu na minha frente Eu voei pela explosão e seu óleo manchou todo o meu parabrisas, bloqueando a minha visão por alguns minutos Pouco depois, Bruller conseguiu pousar e, bem quando se afastava do Thunderbolt, registrou essa impressionante fotografia de dois Messerschmitts em voo rasante realizando ataques sobre a pista de aço Em meio à confusão, o jovem Teonal, nos comandos de um ME-109 e G-14, colocou-se na retaguarda de um dos P-47s e mirou cuidadosamente com suas metralhadoras e seu canhão de 30mm, acertando diversos impactos no avião inimigo, que rapidamente foi ao chão Os combates aéreos de 1º de janeiro de 1945 foram os maiores na Europa desde a Batalha da Inglaterra em 1940 e diversos pilotos americanos atingiram o status de AS naquele dia O JG-11 perdeu um total de 28 pilotos na Operação Bodenplatte, incluindo seu comandante, o Experiente Major Ginter Sperth As perdas de líderes experientes como o Sperth foram as mais sentidas pela Luftwaffe, pois eram profissionais insubstituíveis que agora se fariam sentir pela ausência nos últimos meses da guerra No total, a Luftwaffe perdeu 280 aeronaves, com 143 pilotos mortos e 70 capturados As perdas dos aliados ficaram oficialmente em 305 aeronaves destruídas e outras 190 danificadas embora diversos historiadores suspeitem de que esses números sejam, na verdade, bem mais altos A Operação Bodenplatte foi, no entanto, uma inquestionável falha visto que os alemães não conseguiram atingir a parte mais sensível do esforço aéreo inimigo, suas tripulações Conquanto as perdas de aeronaves fossem consideráveis, elas foram repostas em apenas uma semana pelas reservas localizadas na Inglaterra Após a Bodenplatte, a Luftwaffe nunca mais conseguiu organizar uma grande ação coordenada apenas montando resistências locais que pouco impacto tiveram na supremacia aérea aliada sobre seu país Mas pra mim, essa história ainda não havia acabado Dez anos atrás, eu tive lições particulares em primeira mão sobre a Bodenplatte com o mais jovem caçador da Luftwaffe, Theonal que após a guerra tornou-se comerciante de vinhos e um grande cavalheiro Por duas vezes fui seu hóspede e ele me levou para conhecer suas vinícolas à margem do Reno enquanto me contava sobre os perigos daquele dia que ficou marcado na história mundial E tem muito mais coisa interessante sobre ele Se você quiser que eu conte a história de Theonal, vamos dar 10 mil likes nesse vídeo E aí, gostou dessa história? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra A sua colaboração é muito importante Vai aqui meu muito obrigado a todo mundo que já tá ajudando, em especial pra esses camaradas aqui que são, ó, de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso pra fazer os vídeos, eu tô deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você, se inscreve no canal e badala o sininho Pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço da Sala de Guerra E aí E aí Obrigado.